Boa tarde mais uma vez, dia 3 de dezembro vimos aqui fazer o terceiro jogo do nosso turnê Mass Mutation contra AOA, descobri qual é que é o melhor set e o melhor display Estou a ouvir Estou a ouvir É sim, já vimos um deck de 40 saços de AOA a ganhar a um de 65 65 Mass Mutation Normalmente é um É um saço seguro Está tudo em aberto Boa tarde Não, não dá para ver Sim, não dá para ver o curso Sim Nós estivemos aqui a discutir um bocado sobre o nosso setup Por isso é que agora estávamos aqui com algumas dúvidas Ok, eu vou ficar com esta mão Vou fazer uma linha Ok Tenho uma boa carta para começar Ok 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 Pensar que vamos começar com uma para maior Entende Achavas que ia jogar com outra Uma maior Sim Ui Mas já vim preparado para isso Pois é Pois Deck split Mas sim Não dá para ver o curso Não dá para ver o curso O que é que tem aqui? É Ok Ok Não Pio, toma Ok Ok Ok, ok Esse deck parece interessante É, é engraçado Só tem 62 sass Eu quando olhei para ele imaginava um bocadinho mais Não 70 Mas perto Se calhar o duque se não está na meta Agora neste momento E há uma carta que tem um bocado de antissinergia neste deck Pelo menos Ok Então vou jogar logos Eu vou dar aqui uns Emacs Vou arquivar Este E descartar este Uhum Vou jogar aqui um Lecobot E vou-te dar um âmbar com isto Mas vou fazer um draw E não me saiu Logos Mas já estou em cheque Já, eu sei Eu não te consigo Não, não consigo Eu vou antes Vou para a aula Um grogins Um grog Eu não quero dizer Ok E com esse Ambrospine Mongrel Para Vamos chatear Bem, eu acho que vou ter que ir a shadows E eu acho que vou ter que ir a minha mão E faço Aqui um fight Passo Passo O que? Logo outro QMAX Ok Ui Lá estão as antissinergias deste deck Eu se jogar este standardized testing Para ter arquivos QMAX Que é fixe Mas só mate criaturas minhas Portanto Vou ter que descartar isto Oh, posso Posso guardar Porque eu tenho 7 cartas Mas a seguir não deve ir logo Ok Eu vou o Brobner Vou jogar um Gargantus Scraper Só o fato Eu vou conseguir jogar com o Play Effect É logo um Um plus deste deck Com o Play Effect É uma boa carta Pois Eu vou dar 3 de dano Vou dar no Lycobot Ok Sim Agora Vou jogar Um sweet Agora vou Deixa lá ver a ordem disto Isso faz âmbar Faz algum Mas A pensar Como ou seja Diz na linha Pois Eu acho que é aproveitar o O Groke O Groke Yeah E o Fuzzle também Yeah Mas Agora o Fuzzle Yeah Fuzzle Fico Groke Yeah Agora o Relentless Assault Ui Para Groke 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 E Marmo Hã? Marmo E o Malo Marmo E o Malo Não sobrevive também É mas Não sobrevive Gargantus Scraper Groke E Marmo Igualmente É isso Sim Pois Exatamente O Groke E o Snow Yeah Essa é a minha dúvida Eu devia ter dado Os 3 de dano Do Scraper Se calhar No Locks No Beats Sim Assim o Marmo Então vou escolher Fight with Groke É a primeira Ok Vai um Qmax Gargantus Scraper Aqui E Malmo Som Aqui E Enter Este não está Famoso Vou-te a brigar A pagar Passas isso Fazer a pip Aqui este 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 Mata aqui Este onde dano no Groke E não quer Faust Não é O Groke Ficava com Era preciso Lutar com Outro qualquer Para matar o Faust Mas já não deixava Fazer isto E paga De 10 Já percebi Ok Vou jogar Vou 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 Disse Hã? Já vou Disse Não vou Nada disso É 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 Se já Tens Maneiro Deco Para depois lidar Com eles Se tens Não Não É É É Pois É É É É Mas Também Não Queria Mas Pronto Não Queria usar O Nada Finiste Video Não Queria Mandar Se calhar Nada Que Tenho Mas É Acho Mandar Esse live Word é Chato Hã? O live Word é Sempre Chato É Binding Irons E Mas Tem Nada Para Acompanhar Ok Ok Eu vou Pegar Shadows Um Ter um Opportunista Aqui no Faust Jogar Um Master Mindy Jogar Um Lights Out Com Damage No Broke E mandar O Strike E o Fuzo Para Tornal E Jogar Um Measmo Bomb E Pass E Yep Eu vou Matrimir Para Acaso É uma carta Que é mais Dificiente Que eu Imaginava Quando vi Eu vou Diz Porque os adversários São sempre Obrigados A usar Os recursos Não é Para É Mas Passa Passa Um bocado Despercebido Trico Cap Cali Ok Ah pá Do you like For Disruption Boa Então Eu vou A Shadows Faço Aqui Um Steal E faço Um Look Over Da Com Dando No Gab E Mato O Streak E Passo Já Eu não tenho Grande Mal Eu acho Vou ter Que Antes Mas não Vou querer Isto Pois não Ou vou Digas que Isso vai ser Como a década De ontem Que não tens Porto de Controlo Tem Está É no draw Todo Mas tenho Eu vou Entendo Quero buscar Mais coisas Portanto Eu vou jogar O ready Portanto Vergon Click Sun Nice Décimos O O problema Desaparece Com o dano Foi por isso que ele meti um dano Para ver se ele Se embora mais cedo Mas que agora também tiraste Não faz diferença Don't go Spring E Intern Pissa Esse draw Não está Não está Não está Não vem Não vem Não vem Nada Do que eu preciso Não foi possível Para continuar aqui Com os meus Então Com os meus dinossauros Não consigo Não consigo Doito Doito Ou set Depois Estava aí A Centro Não Lights Out Também traz Forma significativa Agora o deck Não Mas é Agora é que me vem O board control Mas eu agora já não É Agora já está Com a posição Ah Bem tardíssimo Complicada Não tem Pod Sem Gigi É Ah Godis Rip Tula Unlock Gateway E pronto Ok Pois Este Unlock Gateway E tem outro Unlock Tem outro Unlock Na Draw Agora o Cordsend Também Agora Ok Pois Cordsend Fazia muita Diferença Tem um Shot Na mão Também chegaram Agora Ainda tem Dpdcd E shot Na mão Ok Depois Depois No Outro Tenho dois Bennys Um Pit Lord E pronto É um Mais ou menos Ui Pit Lord Com Unlock Cato É fixe É bom E tenho O Little Red Skull E o Son of the Arms Little Red Skull É É o teu Amber Control Também não tem Muito Amber Control Isso Um Grok Outra vez Pois Eu Terei A seguir Sem É o Shuler Mas Agora Tem um Board Bom Tem aqui Estas partes De Life Ward Com Unlock Gateway Mas Esse Esse Anteim Não parece A mesma coisa Quer dizer Shot E Na Pentecida É fixe O que eu estou A ver Aqui Marmol Swarm Nox Fang Of Spring Sem nada O problema É também Tens O board Controle Para este Board Mas é O board Que demora A fazer Efeito Se tivesse Vindo Na altura Sérgio Vinha-lhe morto Os Saurians Sim Claro E pagaste Aquela Chava 10 A primeira E paguei A primeira Chava 10 Porque Esse Board Consegue Fazer Muito Duny Muito Ampar Se tiver Os Watches Também Também Em jogo Sim E depois Também Enviaste Um bocadinho Não usaste O board A contar Que eventualmente Ias ter um Coward's End Ou um dos dois Analogs Gateways Mas foi Contigo O bravo Mas de Morro Deixas Abres O SOS Voltou a descer De certeza 40 59 No segundo dia Olha 58 1.7 Dumbar Control Dumbar Control O meu é 62 Sass Mas também Acho que este Deco é um bocadinho Melhor Que 62 Sass Não é Extraordinário Mas tem Algum speed 9.7 E depois Tem 10 Dumbar Control Com Effervescent Mastermind E Meas Babomb E dois Faustes Dois Cornissons Tem Dois Cornissons E um Cover 10 Este Port Control Tem 17 Ok Pois não se notou Não se notou Mas foi muito tarde E o Lighthouse Desou o suficiente E o deck Já tem pouca eficiência Aqui não tínhamos os Yurks Para Podar Pois E é lento Tem Menos 0.7 É muito lento Tu acabaste Tu fizeste 19 Amba Não Sim Não me roubaste Mais Ao menos Só capaz De ter Não Com Mastermind E um Só E tu Também Não Se eu Subisse O meu Era o Standardize Só Tenho Dois Standardize Testings Lights Out E depois É Danos 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 Direto Localizado Um Stomp Que é assim Melhorzito Tem Bichos Grandes Ainda O Dreadbone Galiotops Dois Cornissons E um Dux São grandes O Lycobot Dos Três Dias Até agora Qual é o deck Que gostas Mais Dos teus O Tontem O Tontem Acho que é Fiche É o que É mais chato Também Mas é Era Muito forte E tem O nome E um Arcon Brutales É o She That She Who Not At All Never Heard Of Sky É É É Este É que Também Parece Engraçado Então vá Até amanhã Até amanhã Mais Sim